Aqui pessoal, meu vizinho hoje Tomou um prejuízo grande Que pastagem linda dele hoje Pastagem linda Vizinho e ex-patrão Esse aqui é um ex-patrão meu Trabalhava com ele Ele juntou uns montes aí De carregadeiro e colocou pra queimar Aí ele falou assim Eu vou queimar agora porque Choveu né O capim tá verde Mas acho que ele esqueceu que por baixo do capim Tem essa mocha seca aqui Aí o que acontece Tá com três dias de sol Três dias de sol Ele pensou É ótimo pra mim me queimar meus montes Aí ele pegou e resolveu botar fogo Vocês tão vendo lá Botou fogo nos montes aí Vários montes Aí o que aconteceu O fogo dele pulou E aí o que ele fez Capim verde Aí passando ali Avisei ele Ele veio já com Os dois maquinários Que tem dois tratores Tanque d'água E ajudante Olha aí Então pessoal Uma dica pra vocês aí Não cai na besteira Que o pasto tá assim não Aí ó Tá verdinho Mas por baixo tem Bucha seca Três dias de sol Aí é a mesma coisa De jogar gasolina Tá vendo Prejuízo E foi muita área Queimada aí Tá Pra lá Pra cá Assim Tudo aí Esse pasto aqui dele É 40 alqueiras Praticamente esse ano Ele ficou sem Porque agora O que ele vai ter que fazer Dá tempo Isso aqui Recuperar Pra chegar Nesse ponto aqui Aí no meu pensar Eu não sei se ele pensa Desse jeito Eu botava o gado aqui Pra cortar o que pudesse Essa verdinha Pra recuperar o pasto Por igual né Porque essa aqui já era Essa aqui vai começar Daqui de novo Do broto E demora tá Quando é seco É uma coisa Dá uma chuvinha Vem igual estrela Mas quando tá verde Quando queima É pessoal Demora É um prejuízo Que ele tomou tão grande E ele toca Rotacionado Esse aqui Já não toca mais Queimou mais De 90% Da área O que sobrou verde Foi isso aqui Que é a divisa Com a minha sogra Mas pra lá assim Queimou muito Então é isso aí Não esquece Tá verde Mas pro baixo Tem a bucha seca É braquiara Se for sisura Tudo bem Mas é braquiara Tá Tchau 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 Tchau